Eu tenho algumas dúvidas aqui, quando o senhor diz que esse diagnóstico tem que ser mais célebre, o senhor diz também que, por um lado, as secretarias, os estados, eles estão com dificuldade, estão muito lento o diagnóstico da microcefalia? É, o que é que ocorre na prática? A criança nasce e o médico, então, mede o crânio dessa criança. Então, a medida que a Organização Mundial de Saúde preconizava eram 32 centímetros. Agora, são 31,9 centímetros para crianças do sexo masculino e 31,5 centímetros para crianças do sexo feminino. Então, esse caso, a criança tem o crânio pequeno, é microcefalo. Aí, esse caso, então, é um caso suspeito de microcefalia. O que é que precisa ser feito? É preciso ser feito os exames, em seguida, de ultrassonografia ou de tomografia, para saber se o cérebro que está dentro deste crânio corresponde à expectativa de ser microcefala ou se o cérebro dessa criança é normal. Então, submetendo ao exame, nós vamos dizer, essa criança é microcefala e ela vai para os casos confirmados. Aí, vamos poder dizer, não, essa criança tem um cérebro normal, vai para os casos descartados. E, do número que nós temos total de casos notificados suspeitos, nós temos tido casos confirmados abaixo de 40%. Então, há uma chance muito grande, superior a 60% desses casos suspeitos notificados serem normais. E aí, nós estamos visando o lado humano do sofrimento da mãe, que está aflita, sem saber se sua criança, que teve um cérebro medido, que teve um crânio medido e notificado como microcefala, se essa criança é verdadeiramente microcefala ou não. E imagine o que alívio que seria dessa mãe saber que sua criança tem um cérebro normal. Como isso vem atrasando, não vêm sido feitos os exames, as notificações, as confirmações não tenham ocorrido da maneira célere como seria necessário. E nós temos utilizado outros meios e não temos conseguido alcançar aquilo que nós desejamos. Então, nós partimos para esse esforço último aí de dar um auxílio de R$ 2.200,00 para poder dar o diagnóstico dessa criança. O que é que isso inclui? Inclui a identificação da criança, pegar, fazer a busca ativa, levar essa criança, pagar a passagem dela, levar para um serviço especializado, submeter essa criança aos exames necessários para poder ser confirmados. E aí, a gente faz o acompanhamento disso daí e, paralelamente a essa ação de atenção do Ministério da Saúde, também a atenção da assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social. Para essas mães poderem receber assistência de uma assistente social, para fazer o acompanhamento dessas famílias e para dar o apoio para poder receberem o benefício previdenciário continuado para aquelas crianças em que a mãe, na sua casa, tenham uma renda per capita abaixo de R$ 220,00, ou seja, que pertençam ao cadastro do Bolsa Família. Então, essas crianças terão um benefício previdenciário continuado no valor de um salário mínimo. É a nossa assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social que faz essa parte. Ministro, aqui diz que o reforço vai sair do teto de média e alta complexidade e aí, semanalmente, o Ministério vai monitorar com planilhas. Eu queria entender como é que seria esse desconto, por exemplo, se o Estado não respeitar. Parece que aqui vai sair justamente do teto de média e alta complexidade. O senhor pode explicar? Mas nós não vamos tirar dos repassos normais. Ou seja, tudo que os municípios, que as secretarias municipais, as secretarias estaduais têm de serviços contratados funcionando, continuarão funcionando e recebendo o valor que estão recebendo atualmente. Isso que nós estamos passando é um estímulo a mais. Ou seja, se a criança faz um exame, nós vamos pagar por esse exame como sempre pagamos. Isso é o normal. Nós estamos dando um estímulo a mais para poder acelerar esse processo que, no nosso entendimento, no nosso julgamento está bastante lento e aí nós estamos com a preocupação humana dessas mães, desses familiares, da ansiedade de saberem se verdadeiramente os seus filhos são microcefalos ou se vão ter um desenvolvimento normal. Ministro, e quando o senhor espera zerar esse banco de casos suspeitos aí? Quando é que o senhor imagina que todos esses casos vão estar elucidados? O que vai acontecer na prática, Dijé, é que novos casos de microcefalia estão sempre acontecendo. Então, sempre que nós notificamos casos de microcefalia, vai ter que fazer esse trabalho. Agora, este estímulo que nós estamos dando é para esse intervalo de dois meses, que nós esperamos fazer isso de uma maneira muito célere, muito rápida, para zerar o déficit, o atraso que nós temos. Então, o senhor imagina que em dois meses esses quatro mil casos sejam solucionados? Nós estamos avaliando isso daí, mas não podemos garantir pelos outros. Eu ando com muita dificuldade de acertar, afirmar as coisas que dependem dos outros. Observe que o Brasil é grande, são 5.570 municípios, são 27 unidades da federação e quem faz esse serviço são eles, não somos nós. Então, nós dependemos deles, das outras unidades da federação. O que nós estamos fazendo é um estímulo, um apoio a mais para que eles façam essa, tomem essas providências, façam os exames de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais célere. Ministro, por que o valor de 2.200 reais, de onde que saiu a sua conta? Por que que isso vai garantir o... Eu vou passar aqui ao doutor Beltrame, que é o autor da conta. A gente usou o critério de 2.200 reais, levando em conta uma série de fatores. Primeiro, a questão do transporte dessas crianças, a hospedagem, um eventual alinhamento de profissionais que a Secretaria de Estado, o município, vai ter que remunerar para estar disponível naquele momento para vir daquelas crianças, para eventualmente pagar uma sedação de uma criança que precisa ser sedada para fazer uma tomografia. Então, a gente levou em conta vários fatores e definiu esse valor. E, veja bem, são para todas as crianças. Algumas vão... Quando elas fizerem a tomografia e forem excluídas, essa criança também vai... O Estado vai ter recebido 2.200. Mas ele não vai ter gasto isso. Ele vai ter gasto, sei lá, o valor do transporte e da hospedagem. E do exame, se for o caso. Além da tabela. Então, essa criança, ela vai voltar, ok. Esse saldo fica na conta do Estado, do município, para suportar eventuais gastos superiores a esse. Nós acreditamos que é um valor absolutamente suficiente. É importante dizer que isso não é para a assistência das crianças. É para o diagnóstico, esclarecimento do diagnóstico e definição e emissão de um laudo que permita, de um lado, programar, planejar de forma mais adequada a assistência para essa criança e, de outro lado, poder subsidiar ou instruir um processo, um eventual processo de concessão do benefício de prestação continuada, que é um benefício da assistência social e que é feito normalmente através de peritagem do INSS. De que parte do orçamento vai sair? Isso é importante dizer. Nós temos um teto financeiro que é de média e alta complexidade, onde está o maior volume de recursos do Ministério, da Secretaria de Atenção à Saúde. Desses recursos, são utilizados para quê? São utilizados para esse tipo de serviço. Diagnóstico, acompanhamento, tratamento. Então, é desse volume de dinheiro que nós estamos destacando 10,9 milhões e repassando aos estados e municípios. Se aqueles estados que não cumprirem a meta, a gente vai deixar de enviar esse valor descontando lá em junho. Essa é a ideia. Não é tirar dinheiro do estado e, sim, recuperar o recurso que não tenha sido utilizado. Porque a ideia é, realmente, até maio, a gente conseguir liberar esse passivo que foi acumulando ao longo dos últimos meses. Ministra, e como vai ser feita essa análise para poder liberar também os recursos, os recursos para esse defenso do benefício? Está sendo pesquisa de alguma forma de se tornar mais rápida também a concessão desse recurso? A concessão, hoje, ela depende exatamente desse laudo. Nós precisamos ter um laudo da perícia médica. As crianças entram na fila do INSS, requerem, estão examinadas tanto as condições socioeconômicas quanto as questões de natureza médica. O que nós estamos com esse conjunto de medidas estabelecidas nessa portaria, hoje, construindo um caminho mais rápido que permita que essa criança, sendo diagnosticada, ela possa passar pelos exames, sendo notificada como suspeita, ela possa passar por exames, confirmando o diagnóstico, ela possa ser encaminhada para um conjunto de outros profissionais que também organizem um laudo mais circunstanciado, levando em consideração o conjunto dos problemas das crianças, a rede de saúde notifica a assistência, a assistência social passa a cuidar dessa criança e dessa família e encaminha para o INSS que vai ter uma fila diferenciada para atendimento. Portanto, imaginamos que com isso a gente vai permitir atender essas crianças num tempo muito mais eficiente. Hoje em dia demora quanto tempo para conseguir acesso ao INSS? Hoje em dia não dá para dizer porque a gente passou por uma greve do INSS recentemente, então nós não estamos trabalhando com uma situação que é uma situação tradicional. A gente já tem crianças com microcefalia ao longo da história do benefício de prestação continuada. As crianças com microcefalia não estão começando a ser atendidas agora por benefício de prestação continuada. Se a gente olhar o histórico de BPCs, a gente já tem crianças com microcefalia sendo atendidas. A gente tinha um atendimento que era um atendimento dentro dos prazos da lei. Hoje a gente tem uma fila que tem a ver, primeiro, com esse atraso na notificação e no diagnóstico e, segundo, pelo período que a gente teve de greve no INSS. O que nós estamos fazendo agora com esses dois movimentos? Um, os mutirões do INSS, aos finais de semana, permitirão que a gente elimine essa fila que era do INSS, que tinha a ver com esse episódio circunstrito a 2015. E dois, com o apoio desse procedimento novo, com esse laudo médico circunstanciado, a gente ajude o INSS, instrua os processos e dê mais celeridade na concessão de benefícios. Nós acreditamos que nós vamos entrar num rito de total normalidade na parte desses dois meses. Agora, tem os mutirões acontecendo, tem um novo procedimento que está sendo estabelecido, as redes estão sendo informadas e eu acho que a gente tem um ganho hoje no Brasil, que está trabalhando de forma conjunta, dando uma atenção integral a essa criança, envolvendo essas três redes. A rede de saúde, a rede de assistência social e a rede do INSS que está nos apoiando. Então, acho que a gente passa a viver uma outra circunstância daqui para frente. Ministro, os mutirões, eles vão ser realizados em todo o Brasil? A senhora falou durante o coletivo que são quatro estados onde eles já foram realizados. Que estados são esses e se a ideia tem em todo o país? Bom, aonde nós temos hoje uma fila, principalmente nesses casos que a gente está dando uma atenção diferenciada? Nos estados que a gente teve maior número de casos de microcefalia. Então, nós começamos a atender esse final de semana Salvador, Pernambuco, Fortaleza, desculpa, Salvador, Recife, Fortaleza e São Luís. Estamos fechando essa semana uma avaliação de como foi esse mutirão. Vamos continuar nesses estados dando atendimento em mutirão, nessas agências do INSS que estiveram abertas, fazer uma avaliação, inclusive de como está o andamento do trabalho, agora dessa parceria, para que a gente avalie se precisa estender. Eu acho que a maior parte dos estados não precisará ter mutirões de atendimento. A gente está tendo um problema mais circunscrito aos estados do Nordeste. Mas vamos fazer essa avaliação essa semana, em conjunto com o INSS, e aí ver como tratar o assunto. Tá bom? Obrigado, gente. Hoje, em relação com o INSS, o senador Delcídio falou da ANS e a Anvisa, que seriam alvos agora de que tanto os Romero Jucá, Renan Calheiro, teriam trabalhado fortemente para indicar os diretores para essas agências, porque a área de saúde agora, ela seria um alvo preferencial para a propina. Eu gostaria de um comentário do Timão sobre isso. Também sobre o ministro Mercadante. Você está se referindo a que período? Ele não fala ali, né? Eu não tenho essa informação, não tenho o que comentar. O Ministério da Saúde faz grandes parcerias com o Ministério da Educação, no combate à Zika e tudo mais. Como é que o senhor vê aí a situação do ministro Mercadante? Está difícil de defender? Como é que o governo avalia também a questão do Lula poder virar ministro? Olha, eu vou frustrar vocês, mas hoje eu passei um dia tão atarefado que eu não tive tempo de acompanhar os noticiários. Pelo que eu estou vendo aí, isso saiu no noticiário, mas eu não fui informado disso. Eu não estou sabendo, estou sabendo agora por vocês. Agora, e o senhor continua no ministério, o PMDB saindo do governo? O senhor continua no ministério? Como é que o senhor vai adotar? Não. Obrigado. Nós não vamos falar sobre hipótese, né, Elidio? O PMDB continua no governo, o PMDB é governo e a minha posição é de membro do governo. Nós somos governo, não só estamos no governo. Mas foi isso que foi decidido na conferência? Não foi decidido nada. Então, justamente. Continuou tudo, o que está? Acabou, vamos lá. Essa foi a entrevista coletiva após a assinatura de uma portaria conjunta entre os Ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que instituiu a estratégia de ação rápida para o fortalecimento da atenção à saúde e da proteção social de crianças com microcefalia no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde. O objetivo é esclarecer em curto prazo e na forma mais confortável para as crianças e para as suas famílias o diagnóstico de todos os casos suspeitos de microcefalia. A estratégia busca otimizar o uso da capacidade instalada disponível e também orientar a continuidade da atenção à saúde de todas as crianças com o diagnóstico confirmado ou excluído para a microcefalia. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.